Sexta-feira eu tô chapadão de uísque Levei pro motel prêmio uma piranha gostosa Dentro do meu carro que eu te fiz uma proposta Não tenha medo, na melhor hora Passa a mão na sua xoxota Goza, 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 goza Isso, isso, goza, 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 goza Goza, 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 goza Goza, 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 goza Na melhor hora Passa a mão na sua xoxota Goza, 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 goza Goza, 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 goza Segura a viola, segura a viola Pagode amassa.net Ai caralho, é o rei do baile Fogo toda a vida, aquele pique Anima a vida, anima Pega a visão, ei Ela é acostumada a seitar no tom Dentro do carro fez o movimento Ela é acostumada a sentar no pau Dentro do carro fez o movimento Relaxa com o pau lá dentro 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 Aquela outra, aquela outra anima É o rei do baile É o rei do baile É o rei do baile A melhor é a nossa Relaxa com o pau lá dentro 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 Segura baixinho Segura baixinho Curu da gravação Ai calica Essa vai bater no calafate Olha lá minha galera de candeias Meu calabetão, meu manguinho E a santa mônica Migou madeira, aquele pique Sexta-feira Eu tô chapadão de whisky Levei pro bequinho Uma piranha gostosa Dentro do carro Te fiz uma proposta Não tenha medo, RT Mantém, 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 mantém J.F. Churrasquinho Depósito de RT Bagaça Produções Aquele pique De prender a chove no mundo Não tenha medo, mãe Não tenha medo, não melhora Passa a mão na sua xoxó Passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Passa a mão, passa a mão, passa a mão Oi, goza, 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 goza Goza, goza, não tem segredo, não tem segredo Deita, tudo mais faz a obra Aquele pique Aquele pique Isso Ai, oi, oi Segura baixinho Ela é acostumada a sentar no pau Dentro do carro fez o movimento Ela é acostumada a sentar no pau Fez o movimento Relaxa o carro lá dentro Relaxa, 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 relaxa Relaxa com o pau lá dentro 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 Vai relaxando Estúdio Top Music toda vida Toda vida Vai relaxando com o pau lá dentro Vai relaxando, vai relaxando Vai relaxando, vai relaxando Vai relaxando, vai relaxando Vai relaxando, vai relaxando Vai relaxando com o pau lá dentro É o bloco criminoso, o rei do baile naquele pique É o rei do baile na máxima, na máxima vida Pega a visão, pega a visão Sexta-feira, rotineiros, cria já tá ativado O pai deixa forte, afirma, vende pra caralho Ela brota sem calcinha, roçando no parafól Vai cair chapadinha na piroca do marginal Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai cair chapadinha na piroca do marginal Toma pau, toma, toma, machuca ela Toma pau, toma pau, toma pau E tem viagem, segura a viola, segura a viola Pé puto, Gabriel C10 Ai caralho, HC, paredão, PH, paredão, soneca, paredão F7, paredão, naquele pique Pagodeamassa.net Vem de molho, o C10 Sexta-feira, rotineiros, cria, já tá ativado O pai deixa forte, afirma, vende pra caralho Ela já brota, sem calcinha, roscando no parafão Vai tá enxafadeando a pilota do vaginal Toma pau, 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 É o rei do baile na máxima Golzinho RR Que ele pique, pega a visão, final de semana chegou, mãe Rei do baile, moleque Chega final de semana, ela ativa a banquinha Brota no banquinho, convoca as amiguinhas Ai caralho, essa novinha é porra louca Ela senta no bico com os caras da boca Senta no bico com os caras da boca R7 viaja, R7 viaja nessa onda Fala comigo R7 Com o bico com os caras da boca Senta no bico, senta no bico, senta no bico, senta no bico Segura viola, R7 viaja, vem Chega final de semana, ela ativa a banquinha Brota na engoma, convoca as amiguinhas Ai caralho, essa novinha é porra louca Senta no bico com os caras da boca Senta no bico com os caras da boca Senta no bico, os caras na boca Senta no bico, no bico, no bico Senta no bico, no bico, no bico Pura viola, pagode e massa, ponto nerd Ai caralho Aquele pique Fala aqui Sbarber, fala o que eu sou Drak e Tatu Ei Nós é ratão Nós é ratão Nós é 244-1 já busca um febixão Nós é ratão Nós é... Nós é dos quatro pratos com Jago, um súper bichão Nós é da redeira, e tu vai ser minha broxilinha Eu te comerei gostoso do peco da favela Vou te comerei gostoso do peco da favelinha Eu te comerei gostoso do peco da favela Tô de comer gostoso no peco da família Segura a viola, fala comigo, trigo A mãe viaja, a mãe viaja De transar gostoso lá no pico da quebrada A mãe viaja, a mãe viaja De transar gostoso lá no pico da quebrada O balanço pinde, eu sei tudo de quebrada O ladrão viaja, o ladrão viaja O balanço pinde, eu sei tudo de quebrada O ladrão viaja, o ladrão viaja Bota o velho pra falar, Guinaldo Paredão O ladrão viaja, o ladrão viaja O balanço pinde, eu sei tudo de quebrada O ladrão viaja, o ladrão viaja O balanço pinde, eu sei tudo de quebrada Coroja gravações, J.F.A. e Portes Aquele pico, depósito de RT LH moda as viagens Pega a visão Tô de sossego na favela com minha PT na mão Fumando balão, tirando o plantão Ela vem de Maria Gueixa Se envolver com o ladrão Vou botando tudo na mulher dos alemão Vou botando tudo na mulher dos alemão Tô de sossego na favela com minha PT na mão Fumando balão, tirando o plantão Ela vem de Maria Gueixa Ele cai em Portes toda vida Estou tocando tudo na mulher dos alemão Sem simpatia Alemãozinho lá Tô tocando tudo na mulher dos alemão Estou tocando tudo na mulher dos alemão Ela vem de Maria Gueixa É o rei do baile Ele ainda é nosso A mulher dos alemão Vou botando tudo Vou botando tudo na mulher dos alemão Pagode a massa.net Dila, bela máfia, ela sabe que eu me amarro Novinha criminosa gosta dos privetes Caro, só quer dar pros cara da torre O coroa é pro gerente Tosta a bustetinha de quebrada no meu pente Tosta a bustetinha de quebrada no meu pente Tosta no 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 pente Tosta a bustetinha de quebrada no meu pente Tosta a bustetinha de quebrada no meu pente CRT viaja, véi Tosta no pente Tosta no pente Curruja gravação Nós é ratão Nós é ratão Nós é dois quatro quatro e o jagunço vê bichão Nós é ratão Nós é ratão Nós é dois quatro quatro e o jagunço vê bichão Nós é varredeira e tu vai ser minha mochilinha Eu te comendo gostoso do peco da favelinha Vou te comendo gostoso do peco da favelinha Nós é varredeira e tu vai ser minha mochilinha Eu te comendo gostoso do peco da favelinha O bico da famelinha é mais caro Tô tipo bem gostoso, não tô bebendo Segura a viola PT rebaixado, viaja Eu viajo com os menor que tá na pista Eu viajo com os menor que tá na pista Bota a Glock pra cima Unima, 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 Unima Unima, Unima, Unima Bota a Glock pra cima Unima, Unima, Unima Bota a Glock pra cima Unima, 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 Unima Vitor C.D. Bota a Glock pra cima Unima, 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 Unima Bota a Glock pra cima Segura a viola É Rindemar, velho Ela viaja com os menor que tá no posto Ela viaja com os menor que tá na pista Bota a Glock pra cima 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 A galera de Candeias viaja, vai bater com o intimado de Deus, é só na onda. Pagode a Massa Pumplete Bota a Glock pra cima, bota a Glock pra cima, bota a 9 pra cima Anima, 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 anima Bota a 9 pra cima, bota a Glock pra cima Anima, 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 anima Bota a Glock, bota a 9, pra cima, bota a 10 pra cima, bota a 10 pra cima, bota a 10 pra cima É o rei do baile, fogo toda a vida É o bloco dos amigos, rei do baile, aquele pique Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela tá se ralar na peça Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela tá se ralar na peça E ela ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça Ela ralou na quarenta, meu velho, ralou na peça Ela ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça Pacode a Barça.net Filipe, atualizações Puta véi, atualizações Vitor, cedeus Que ele pique Anima, na máxima A 10 pra o padrão, pega a visão Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela tá se ralar na peça Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela tá se ralar na peça Ela ralou na minha peça, coroa, ralou na peça Ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça Ela ralou na minha peça, coroa, ralou na peça Rala a xereca na peça, rala a xereca na peça Rala na peça, rala na peça, rala na peça Ela ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça Tu tá nervosa, calma desgrama, tu tá nervosa, tu tá nervosa, relaxa e goza Relaxa e goza, relaxa e goza Tu tá nervosa, calma desgrama, tu tá nervosa, relaxa e goza Relaxa e goza, relaxa e goza Relaxa e goza, relaxa e goza Aquele pique, Filipe, atualizações Papo de cria, aquele pique, flip, atualizações Diogo Paredão, Terrete Paredão, F7 Paredão, Pilar Viola Se maluquinho o som viaja, véi Foi uma paredão Era um paredão Onde quiser trevir daquele pique de candeias para o mundo Pela onda Ai, Calica Eu vou dar uma jantada Vou dar uma jantada Vou dar uma jantada Leite, leite, leite Leite, leite, leite Leite na sua cara 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 Tadalente, Tadalente Tadalente, Tadalente Tadalente na sua cara Segura a viola Aquele pique É grupo de maloqueiro osado Na máxima Eu vou dar uma jantada Eu vou dar uma jantada De Tadalente, Tadalente Tadalente, Tadalente Tadalente, Tadalente Tadalente, Tadalente Tadalente na sua cara Leite na sua cara, dá dá leite na sua cara Dá dá lente na sua cara Lente na sua cara, leite, lente, 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 lente Lente na sua cara, isso Boi, ni, boi, ni, boi, ni Aquele pique, aquele pique Tá dá lente na sua cara Dora, viola Ai, caralho DDL-071 Aquele pique Quer transar com o danzinho Transar com o bagaça Vai pra história Se tu fuder com nós tu sai no site de fofoca Se tu fuder com nós tu sai no site de fofoca Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca Se tu fuder com bagaça sai no site de fofoca Toma DDL 071 Danilo Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca Toma piroca, piroca Pagode, amassa, fonte Se tu transar com o lacochi Se tu tran switches com oعta Transar com o juquinha Transar com o cageira Transar com o gileio Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca, piroca Vem com o fuder com nós Sai nos fatias de fomó Toma piroca, 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 piroca Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca, piroca Ai, cara, anima, anima, anima Anima, anima, isso, bebê Isso, na máxima E aí, chega, viaja A bromele, viaja Toma piroca, piroca, piroca Toma piroca, piroca, piroca É agonia no paredão, véi Aquele pique, bagaça Produções 0719-9207-6773, é a firma Para de caô, já me passaram a sua fita Você é acostumado a matar mulher na pica Para de caô, já me passaram a sua fita Você é acostumado a matar mulher na pica Mas eu não sou covarde, eu não sou muito guerreira Derrete o paredão! Então, Ferreira, eu vou sentar a noite inteira Então, Ferreira, eu vou sentar a noite inteira Então, Ferreira, eu vou sentar a noite inteira Segura a viola! Mas a onda cê já tava Aquele pique É o rei do baile na máxima Se RT viaja, véi Já disse o da tutu gosta dessa LH modas, LK e portes toda vida Aquele pique Ei! Quer se envolver? Quer se envolver com o trem? Mas tô arrancadinho Não faz mal pra ninguém Descansa, neném Descansa, neném Senta no colo do trem Senta no colo do trem Descansa, vida, descansa Isso, isso, isso Senta no colo do trem 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 E eles 8K Leva no swing, leva no swing, anima Já me passou a sua queda Você ia machucar Abaça a mulher na pica Ôniquis atrevido Já me passou a sua filha Você ia machucar Abaça a mulher na pica É Zivão, paredão Chavasca, paredão Esse bagulho vai bater gostoso Em todas as favelas de Salvador Alô, minha família De MDD, de Candeias De Candeias para o mundo Aquele pique Pesa, paredão Fala comigo, terrível, vai Mas eu não sou covarde Minha mãe me fez guerreira Já pega paredão Então, Ferreira, eu vou te dar a noite inteira Então, Ferreira, eu vou sentar a noite inteira Pega a visão, J.K. e pontos Aquele pique Boa sorte Aquele pique Anima, anima Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar É o rei do baile Como toda a vida Rei do baile, mulher Então, Ferreira, eu vou te dar a noite inteira Então, Ferreira Sai de perto porque esse bandido é meu Se você render pra ela Vou dar pra um amigo seu Pegue a visão Que eu não sou otária Se você me trair E eu ficar sabendo Tu vai saber que tem outro jogando dentro Ele é seu amigo E só pra você saber Ele me botou sua cabecinha Com pinhinha de você Pra não doer Pra não doer Ele me botou sua cabecinha Com pinhinha de você Pra não doer, bebê Pra não doer Ele me botou sua cabecinha Com pinhinha de você Pra não doer Pra não doer Ele me botou sua cabecinha Com pinhinha de você Pra não doer, bebê Pra não doer Segura baixinho Segura baixinho Curva da gravação Você quer pagar de bandida logo pra cima do ladrão, aí não vale Pagodeamassa.net Quer pagar de esperta, quer pagar de espertinha Tu quer pagar de esperta, quer pagar de espertinha Tu quer pagar de esperta, paga de espertinha Vai chupar meu peru, com gosto da pepequinha Da tua amiguinha, da tua amiguinha Tu vai chupar meu peru, com gosto da pepequinha Da tua amiguinha, da tua amiguinha Tu vai chupar meu peru, anima, anima, anima Anima a vida, que ele pique Oi, da tua amiguinha Da tua amiguinha, da tua amiguinha Segura baixinho, segura baixinho João Disson Divulgações L.M. do Grave H.C. Paredão, T.H. Paredão L.K. e Porte toda a vida, que ele pique Toda a vida Pagaça Produções Fala comigo, Terrível Passa a visão, passa a visão Sai de perto, porque esse bandido é meu Se você render pra ela, vou dar pra um amigo seu Pega a visão, que eu não sou otária Se você me trair, e eu ficar sabendo Tu vai saber que tem outro jogando dentro Ele é seu amigo, e só pra você saber Ele botou sua cabecinha com pinhinha de você Pra não doer, ele botou sua cabecinha com pinhinha de você Pra não doer, ele botou sua cabecinha com pinhinha de você Pra não doer, ele botou sua cabecinha com pinhinha de você Tu quer pagar de esperta? Paga de espertinha Tu quer pagar de espertinha Tu vai chupar meu peru com gosto da pepequinha Pra não doer, ele botou sua cabecinha Toma pau, toma pau, 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 pau... NDD com a tê toma pau toma pau, pau, pau... Isso, isso, isso Toma pau pau NDD com a tê toma pau Segure a viola Ai, carrarou! É o rei do baile na melhor! Aquele PIX! C.R.T. viaja, J.K.I.Portes, L.K.I.Portes toda vida Ei, G.M.B. baixinho, cuidado com o vizinho G.M.B. baixinho, cuidado com o vizinho Eu vou batucar o seu negozinho Vou batucar o seu negozinho Vou batucar o seu negozinho Anima, batera anima, vai Se bagaça, viaja, J.F. churrasquinho, aquele pique Ai, Calica É o rei do baile, fogo toda vida Naquele pique Se pegar uma de MDD, viaja C.R.T. para o mundo Dentro do QG, vai ser só eu e você Dentro do QG, vai ser só eu e você Fui no balão Fui no balão Vou te comer Vou te comer Fui no balão Vou te comer Vou te comer Fui no balão Vou te comer Fui no palão Derrete paredão Derrete paredão Fui no balão Fui no balão Vou te comer Vou te comer É o rei do baile na melhor hora que ele fique Aí, Calica Fui no balão Vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou no balão Vou te comer, vou te comer Agora aqui ó Bendito e portes Ai caralho, coruja gravações É o pique, vagabundo, aquele pique Ai caralho LK e portes toda vida, pub e paredinha Negui o som Ei Ai caralho Esqueci a letra, volta aí Parvala e história PT rebaixados Robson paredão Aguinaldo paredão Contado ou rifa Como é bom, como é bom Pedir o combo de uísque e estourar vários xandô Como é bom, como é bom Pedir os combo de uísque e estourar vários xandô Derrama xandô na xotadela Derrama xotadela Derrama xotadela Derrama xotadela Derrama xotadela Derrama xotadela Derrama xandô Derrama xandô Xandô na xotadela Derrama 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 xotadela Ai caralho, bagaça produções, afirma Derrela não, derrela não vida Hoje tem paredão É eu, você e sua amiga Toma tapa, toma pi, toma tapa Toma pi, toma tapa, toma pi, toma papo Toma pi, toma tapa, toma pi, toma tapa Toma pi, toma tapa, toma pi, toma tapa Toma pi, toma tapa, toma pi, aquele pique Derrela não, derrela não vida Toma pau, toma pau, toma tapa, toma pi, toma tapa Segura baixinho, segura baixinho Derrela não, derrela não vida Vai ter uma festinha, eu, você e sua amiga Toma tapa, toma pi, toma tapa, toma pi Toma tapa, toma pi, toma tapa, toma pi Toma tapa, toma pi, toma tapa, toma pi Toma, tapa, anima, anima, batera, anima, anima, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma Pagodeamassa.net Ai, caralho, é o rei do baile, o mais caro, aquele pique Pega a visão Ei, se olha no espelho, veja a tua cultura gostosa Quem desprezou, que tá do lado agora Faz mandada, manda um beijo, cê tá com o rei do baile agora Já tem horas sentando com essa pépeca gostosa Nossa, o papai não resiste a essa bucetinha Toda no cheiro do lili Ai, caralho, que ladrona gostosa Da pepeca cheirosa Que ladrona gostosa Da pepeca cheirosa Ai, caralho, o papai não resiste A essa pépequinha toda no cheiro do lili Ai, caralho, o papai não resiste Senta naquele pi Senta, senta naquele pi O papai não resiste O cheiro do lili tá subindo E o tubão tá ficando robusto Todo vascularizado Senta naquele pi Senta naquele pi Puta dala, dá na ver a bagaça Senta naquele pi Segura a viola Ai, caralho, o papai não resiste Ai, caralho, bota o baile pra falar Caô, Raymond Diretamente de balhação pra rei do baile Caô, Raymond Rei do baile, moleque Senta naquele pi 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 Senta, 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 senta Senta naquele pi Senta naquele pi Heron paredão Rei do baile, moleque LK e porte, estou na vida E F18 pra Léu, seu importe Eu tô no paredão Você de longe me shippando Já falou pra tuas amiga Que eu sou bandido do ano Ai, caralho, que eu sou o seu ladrão delícia Gostoso mesmo é a minha macetada Ai, caralho, que eu sou o seu ladrão Gostoso mesmo é a minha macetada Relaxa, caralho, relaxa, caralho Relaxa, 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 relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa naquele pi Senta, relaxa, relaxa Vida na máxima Animo É o Rei do baile Fogo toda a vida Vida na piorra O pagode O pagode é massa Eu tô no paredão Você de longe me shippando Já falou pra tuas amiga Que eu sou bandido do ano Ai, caralho, que eu sou o seu ladrão delícia Gostoso mesmo é a minha macetada Ai, caralho, que eu sou o seu ladrão delícia Relaxa, abo Nós tava na chácara de Daniel Animadinho, naquele pique O fogo autão na máxima E rolou uns coisinhas, mas o motor tava longe Que porra de motel, o motor tá longe da festa Que porra de motel, o motor tá longe da festa Preta do túnel, trepa do túnel do céu Trepa do túnel, trepa do túnel do céu Trepa do túnel, trepa do túnel do céu Primeiro do Celta Que porra de motel, bota a chave do carro pra cima Anima vida, anima vida, hoje é festinha Anima aquele pico Fode de todo o céu, trepa do todo o céu TRT, trepa do todo o céu Acabou a história Trepa, 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 trepa Trepa do todo o céu Trepa, 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 trepa Agora baixinho, se eu baixinho no bolho, bolho Gãozinho R.R. Ela que é o pouco de tudo, bandida que eu tenho, que açuga minha alma Só porque eu vi da favela, nessa vida chique, eu não tenho nada Vai não pegar nada, eu vou comer uma gosta rica Dentro do sol nada, abre o bocão, vai Se entala, se entala, se entala, se entala, se entala Dentro do sol nada, abre o bocão Se entala, se entala, se entala, se entala Dentro do sol nada, abre o bocão, vai Se engasga, se engasga, se engasga, isso, isso Sem simpatia, fecha o vidro Que porra de motel, vamos fazer o seguinte Que porra de motel, vamos fazer o seguinte Fode no HB20 Fode no HB20 HB22 viaja Fode no HB20 Fode, segura a viola, segura a viola na porra A Ficadique Do HB20 na primeira dobra é mais caro Aquele pique Que porra de motel, vamos fazer o seguinte Que porra de motel, vamos fazer o seguinte Fode no Cívico Fode Fode no Cívico, no Cívico, isso Ela fode no Cívico Ela fode no Cívico RT viaja Fode Ela fode no Cívico Fode Ela fode, fode Anima, anima, madrana, vai Fode, fode, fode no Cívico Naquele pico Naquele pico Fode Essa camisa é bem Fode, 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 fode 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 Fode, 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 fode Fode Segura a viola, segura a viola Ai, caralho RT Depósitos Depósito de RT toda vida Aquele pico Que é na onda É que dá a máxima JF Juasquinho Ei Trepa do tudo o céu Trepa do tudo o céu Trepa, trepa, trepa Trepa do tudo o céu 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 Trepa Trepa do tudo o céu 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 Depósito da viagem Ajunto o som Trepa do tudo o céu Trepa do tudo o céu Segura a viola Buru de agravação Ai, caralho É o rei do baile na máxima Vida que ele pique Na melhor hora Na melhor hora Vem no bolho Vem no bolho Que porra de motel Vamo fazer o seguinte Que porra no motel Vamo fazer o seguinte Na melhor hora No Civic ou HB20 Na melhor hora 1079 30 É o rei do going Em 2015 Em rash 17 Ela foi A gola Fague Ela foi Seu ual Foda, fora, fora, vou com o esforço 0719-9207-6773 Bagáça Produções, é a firma Naquele pique, anima a vida Fala comigo, Índia, vai Eu gosto de criminoso Naquele pique, mais pra frente Eu gosto de criminoso Naquele pique, mais pra frente É que eu me amarro no bandido Que masturrou É que eu viajo no menor que tá de glock Vou tapar aqui no calm Vou tapar aqui no calm Cê é uma louca a viagem, a velha É que eu me amarro no menor que tá de glock Vou tapar aqui no calm 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 Só pra quem tá com o peltão na cintura Tá na pitado É que eu me amarro no menor que tá de glock Pôs do JB toda vida Ai, caralho, tu é a melhor da favela Encostar no baile e falar que te pega JK e Portes toda vida Aterrissa a bunda em mim E estrega a xereca na peça Aterrissa essa bunda em mim E estrega a xereca na peça 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 Aterrissa a xereca na peça Estrega a xereca na peça Estrega a xereca na peça Aterrissa essa bunda em mim E estrega a xereca Eu gosto de criminoso naquele pique mais pra frente É que eu me amarro no vazio que mastuca É que eu viajo no menor que tá de goque Bota a goque pra cima, bota a goque pra cima Naquele pique, naquele pique, anima É que eu me amarro no menor que tá de goque Bota a goque pra cima, bota a goque Bota a goque pra cima, bota a goque pra cima, bota a goque Tá louca viaja Bota a goque pra cima, bota a goque pra cima, bota a goque É que eu me amarro no menor que tá de goque Segura viola, segura viola Bota a goque pra cima, bota a goque Bota a goque pra cima, bota a goque Chega aí Jukisson Aquele pique Ai caralho, tu é a melhor da favela Encosta no barne e fala quem te pega Ai caralho, tu é a melhor da favela Encosta essa bunda em mim E a terrissa não toca a xereca Estrega essa bunda em mim Enrala a xereca na peça Enrala a xereca na peça Aterrissa não toca a xereca Aterrissa não toca a xereca Aterrissa não toca a xereca Que coisa é essa bunda em mim Enrala a xereca na peça 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 Pega a visão Sabadão chegou e o clima é aquele Chácara de Daniel que liga na máxima É festinha dos solteiros hoje Brota e convoca Aquele pique Pega a visão Ei Sabadão chegou Vamos ativar na chácara de Daniel Que a porra vai começar Sabadão chegou Vamos ativar na chácara de Daniel Que a porra vai começar Meninas e pinabunda Manda o joelho e pinabunda Manda o joelho e pinabunda Poubala 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 Pumba, 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 pumba. Ai, Kalim, com aquele pico. Só lá corte, só lá corte. Salador chegou, vamos ativar na chacará de Daniel que a porra vai começar. Se bagaça, viaja, véi. Depósito de RT. JF, churrasquinho, cuíuba, paredão. Onígues atrevido. Tigrão, paredão. Naquele pique. Pega a visão. Meninas de Pina Buda. Pacode, amassa ponto let. Mó no joelho e pina a bunda. Mó no joelho e pina a bunda. Pumbala, 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 pumbala. Pumbala, 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 pumbala. No joelho e empinar bunda Pumbala puma Pumbala puma Pumbala puma Pumbala puma Pumbala puma Pumbala puma Pagasta produções